A BC e Santa Cruz fizeram o primeiro tempo equilibrado. No início, o Alvinegro esteve melhor, mas depois a coisa mudou. Logo aos três minutos, Cascata recebe este presente, mas bate por cima. Na cobrança da falta, Thiago Garça manda uma bomba, mas não marca. Neste lance, Ricardo Oliveira lança, mas Leandrão desperdiça. Até que Marciano comanda a reação tricolor. Aqui ele cruza na cabeça de Quirino, que manda para fora. Depois, Marciano manda este balaço, que o Wellington defende atrapalhado. No escanteio, o goleirão do ABC faz uma lambança e quase o Santa Cruz marca. No finalzinho do primeiro tempo, Michel cobra a falta bonito, mas o Wellington pega. No início do segundo tempo, o ABC parece reagir. João Paulo balança a rede, pelo lado de fora. Mas o Santa logo desconta com o Paulinho. O Wellington defende. Agora João Paulo invade, mas bate nas mãos do goleiro. De novo é a vez do tricolor. Didi Potiguar bate para o Wellington salvar de novo. O jogo fica movimentado. Teve mais uma chance para o Santa Cruz. E mais outra chance para o ABC. Até que aos 40 minutos, o castigo para o alvinegro. Marciano acha Quirino, que não perdoa. Santa Cruz, 1x0. O tricolor do Inharé ainda teve chance de ampliar com o Marciano, mas ficou assim. A primeira derrota do ABC no campeonato estadual. Não, não. O time vinha jogando bem já, né? A gente sabia que aqui era difícil. Aqui contra o ABC é difícil. Então o time fez uma... Taticamente foi muito bem, muito bem postado aqui atrás. E conseguimos, nesse contra-ataque aqui no segundo tempo, fazer um gol. Mas eu acho que a equipe está de parabéns pela luta, pela aplicação tática que teve. E agora é trabalhar visando o jogo do Baraunas lá na quarta-feira. Não, vontade não. A única coisa que faltou foi fazer o gol. A equipe brigou. A equipe foi muito guerreira. O futebol tem dessas coisas, tem dessas surpresas. Agora é manter tranquilidade. O campeonato apenas começou. Temos que agora procurar somar pontos fora de casa para que a gente possa recuperar esse ponto perdido dentro de casa. Um jogo difícil, onde o time dele soube jogar, estrategicamente fez uma excelente partida e mereceu ganhar o jogo.